Pilar bonita, pilar caprichado Observando ai que o Conqueta é pastoso, bem traçado Tudo verificando, tudo na linha, orientação pelo estrutural Aqui é o pilar forte no toco e depois segue o pilar com essa ferragem de 10 ferro de 3 oitavos Que aqui é uma garagem bem ampla Gente, olha o interessante isso aqui Usando a ferragem especialmente para manter o recobrimento e a base de concreto Agora fazendo uma limpeza no caminhão Para entrar o segundo caminhão na parada Vamos mantendo Movimentação de madeira Aí um sai e o outro já entra Aqui é o seguinte, é simultâneo Não é nada de concretar com o segundo plano É 8m3 por cada caminhão desse Então no momento aqui está chegando a 16m de concreto O outro lá esperando vai ter que dar uma mão saída Para sair o caminhão e entrar o outro em evidência Aqui ó O caminhão já vem em tornecimento Mas vai ter que dar espaço Conquerto Juína Ronaldo Zanin Empresário É o momento que nós temos que gravar mesmo Chegar naquele pirarzinho bonito ali Isso aqui é um arranque, olha só Pediu, está aqui Ferragem que pediu, está aqui ó Respeitada Norma Nós temos um pilar final Vai ter uma viga longa aqui de 8m Chegando nesse pilar Saindo daquele pilar Chegando aqui Toda essa região aqui é livre de pilar Espaço de 80m² Espaço gourmet dessa residência Então a gente optou por botar pilares maiores Vigas armadas ali que são vigas imensas Esse vídeo vai ficar longo mesmo Que é o principal vídeo dessa obra Vai ser esse Depois vão ser vídeos menores Então nós temos aqui as As áreas de quarto, gurmeta, tudo Aqui é uma residência de Praticamente 300m² Olha só que cenário bonito Vamos lá para mostrar Quanto não tem o concreto descendo Mas já comprou ali ó, o pessoal já é rápido Aqui ninguém brinca em serviço não Já vai descer concreto para continuar a se concretar Já vai vir para a sapata de canto ali ó Mas eu vim mostrar aqui que está bem organizado o canteiro de obra Aqui ó, são 4 barras de 20mm esperando a hora para entrar em ação Olha aqui ó, uma bela viga Oito metros e pouco ó, oito metros e vinte, oito metros e meio Não me lembro mais Está aqui ó, armada Armadura de pele, né A costela aqui Olha aqui ó, ferragem 16mm É uma viga respeitada É uma viga que não tem por onde dá problema para uma obra pequena dessa Aqui para nós Aqui agora é o uso de programa O Iberic E o calco estrutural obedecido com rigor Vamos só para dar mais uma chegadinha aqui Vamos observar o concreto que vai descer E é tudo funciona, é o dia inteiro esse povo botando concreto nas obras Não falta serviço, não falta concreto Sempre que está de boa A cada lado pode Barene A mais umha A mais umho A menos umho A mais umho A mais umho A mais umho Quando a menos um Oito, a mais umam A mais um A mais um A menos um Aquecimento lá, tá aquecendo lá, agora entrou em rotação máxima, é pra já que chegou, ó, já chegou, ó, beleza, hein, até mais terminar o vídeo, concretar essa bichinha bonita aqui, ó, mal de ferro, hein, Pirarzinho, doze ferro no arranque, vamos aqui, ó, vamos batizar, que a vaga já batizaram, já batizaram o Fernando, ó, aí você vê, ó, como que o concreto tá de boa qualidade, ó, perfeito, amigo, perfeito.